Simói Canta, canta, canta Cê pode conferir em todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube O clipe tá lá na íntegra pra você assistir, hein? Simói Clipe Lama Zuma gravado no Caneta Márcia Hoje é noite, uma câmera geral Cantaria dançar com você É só o nome Lama Zuma é comigo Sempre a bailar é comigo Sempre a cantar é comigo Bailar, bailar, vem comigo Canta, canta, vem comigo Pra bailar e cantar, venha comigo Bailar, bailar, vem comigo Canta, canta, vem comigo Pra bailar e cantar, venha comigo Bailar, bailar, canta, canta Pra bailar e cantar, venha comigo Bailar, bailar, canta, cantar Bailar e cantar Bailar, bailar, canta, cantar Bailar e cantar Venha comigo! Clipe na Zumba gravado lá no Fareiro Pra você que quer acompanhar, né? Bailar nas redes sociais